Você gosta de pão? É claro que sim! Quem nunca comeu um pão bem quentinho, recém saído do forno? E há quem gosta do pão integral. Com badias, com manteiga, com qualquer tipo de acompanhante, pão é sempre uma delícia. Mas você já comeu o pão que o diabo amassou? Eu sou Rafael de Araújo. Sejam bem-vindos ao Fatos Curiosos. De certeza que você já deve ter ouvido a expressão comer o pão que o diabo amassou. Mas de onde será que essa expressão surgiu? Será que realmente o diabo já amassou um pão e alguém já teve que comer? Bom, essa é a dúvida que eu trago hoje para o Fatos Curiosos. E sim, vou poder sanar essa dúvida de uma maneira mais clara, de uma maneira mais ou menos direta. De nós, do Fatos Curiosos, para vocês aí de casa, os nossos queridos telespectadores do Gloom Channel. Provavelmente essa expressão deve ter sido retirada de algum trecho da Bíblia. Mais precisamente, do versículo 19, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Em que está lá escrito as seguintes palavras? No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado enquanto és pó e em pó te tornarás. Palavras um pouco difíceis de compreender, mas vamos tentar decifrar. Vamos tentar falar de uma linguagem mais corrente. Esse trecho nos retrata a situação em que, devido ao pecado e à desobediência por Adão e Eva, perdeu-se o paraíso e, diante dessa situação, o homem passaria a sofrer. O homem passaria a ter que trabalhar para o seu sustento. Ou melhor, para o seu ganha-pão. No trecho, o suor equivale ao pão amassado. E ambos, o pão amassado e o suor, são símbolos de muito esforço e muito trabalho. E onde é que o diabo entra nessa história? O diabo entra, sim, na parte de amassar o pão da desgraça. Nesse caso, no sofrimento ou no castigo do homem pelos seus pecados. Sendo o diabo responsável pela tentação que o homem caiu e, de lá em diante, teve que passar a trabalhar para o seu ganha-pão. Teve que passar a sofrer dia após dia para conseguir sustentar-se. Trabalhar, sacrificar, comer do seu próprio suor. É assim que essa expressão surgiu, a partir desse pequeno trecho da Bíblia. Mas, se folhearmos ainda mais a Bíblia, poderemos encontrar muitas outras partes que assemelham-se a esse trecho e também justificam essa expressão, comer o pão que o diabo amassou. Logo, ao ouvir essa expressão, tu vais comer o pão que o diabo amassou, logo já acordes a castigo. Sim, senhor. Sofrimento. Ah, vou sofrer. Vou comer o pão que o diabo amassou. Acredito que ninguém deseja comer o pão que o diabo amassou, mas sim o pão daquele padeiro da esquina, o pão da Bíblia Maria, que tu compras logo de manhã, seis, sete, oito horas, estás ali na vista para comprar aquele pão fresquinho, fresquinho. Esse sim é o pão nosso de cada dia. Ou melhor, Deus sim é que dá o pão nosso de cada dia, que alimenta o nosso estômago, mas principalmente a nossa alma. Sim, senhora. E nos dá sempre essa força e energia de estar aqui dia após dia no Fatos Curiosos, trazendo esses assuntos intrigantes, curiosos, engraçados, mas sempre e sempre para te entreter e acima de tudo trazer um pouco de curiosidade, um pouco de aprendizagem. Sim, porque no Fatos Curiosos também aprende-se. Fatos Curiosos também é cultura. Fatos Curiosos também é estudo e inteligência. Agradecer ao Valdir Valdirson, acho que é isso, né? Ele que sugeriu esse tema através do nosso Facebook e Instagram Gloom Channel. Siga-nos lá e é onde podes encontrar mais novidades. Algumas notícias que passam no flash da nossa querida Yara Cabral, temos lá no Instagram e no Facebook. As estreias dos videoclipes, aqui temos alguns posts lá, os videoclipes mais quentes. Eu sou aqui no Gloom Channel. Vamos fazer um pequeno espaço comercial aqui do Gloom Channel. A nossa programação é a melhor programação da TV Moçambicada. Então fique sempre ligado aqui ao Gloom Channel e nós faremos de tudo para lhe oferecer o melhor da TV Moçambicada. Eu sou Rafael de Araújo, prometo voltar na próxima edição. E como sempre digo, Fá, Fé, Fim, Fó, Fui!